E o Natashow de 2011, em janeiro, será de uma maneira diferente. Nós vamos reprisar algumas entrevistas do de Bem com a Vida e Rafael Entrevista. O nosso celebration é que será bem ativo em pleno verão. Vamos lá! Rafael Corrêa hoje entrevista uma mulher brilhante, uma procuradora da República, Caroline Maciel. Além de inteligente, preparada, é muito bonita e jovem. Confiram! Boa tarde! Estamos aqui hoje no stand do Infinity, em Areia Preta, e a nossa entrevistada do dia será Caroline Maciel. Carol, me dê essa liberdade de chamá-la assim, mas nos fale um pouco sobre sua formação acadêmica. Bem, Rafael, em primeiro lugar eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui. Você sabe que eu tenho um carinho todo especial por você, por sua mãe. Eu me formei em 1993, aliás, ingressei em 93 na faculdade de Direito, na UFRN. Fiz, cursei em quatro anos, na época ainda podia, me formei em 97. E logo em seguida fiz um concurso procurador do INSS e já ingressei no Serviço Público Federal. Em 1999, eu fiz o concurso de procurador da República e assumi já no Ministério Público Federal, onde me encontro até hoje e pretendo continuar a carreira, se Deus quiser, até me aposentar. Você sempre quis seguir para o lado do concurso e Direito sempre foi a sua vontade? Foi sempre a sua primeira opção? Não. Até a semana de inscrição do vestibular eu ainda tinha dúvida entre Direito e Medicina. Mas acho que pelo exemplo dos meus padrinhos, que todos os dois eram da área jurídica e do Ministério Público Estadual, eu realmente achei que teria mais aptidão para a área de humanas. E foi assim, me encontrei totalmente na faculdade e fui muito feliz. E hoje acho que eu não imagino fazer nenhum outro tipo de coisa do que o que eu faço. A cobrança de ser uma procuradora, ainda mais procuradora da República, deve ser, deve ser não, é gigantesca. Como é que você lida com isso no dia a dia? Olha, Rafael, eu lido com muita naturalidade, até porque eu já estou com 11 anos de carreira. No início a gente sofre uma pressão muito grande, eu acho que eu fui aprovada muito cedo, eu entrei com 23 anos no Ministério Público Federal e de repente você se vê realmente com algumas dificuldades. Mas hoje a gente já tira de letra, até porque a gente tem muita abertura com os colegas. Nós temos aqui, inclusive na Procuradoria do Rio Grande do Norte, nós temos colegas maravilhosos, temos um trabalho muito de união, de apoio entre nós, então facilita muito. Quais foram os casos mais importantes que tiveram maior repercussão na imprensa e na sociedade que você atuou? Olha, em São Paulo houve alguns, aquele problema da pneumonia asiática. Na época eu estava trabalhando em Guarulhos e a gente teve toda uma participação no controle dessa epidemia para a entrada no país, porque nós tínhamos a responsabilidade de atuar perante o aeroporto, que na verdade é o aeroporto maior do Brasil, que recebe mais, um número maior de estrangeiros. E a gente teve toda uma participação em relação a essa atividade desenvolvida pelas autoridades sanitárias para evitar uma epidemia, acho que uma epidemia se alastrasse no país. Aqui no Rio Grande do Norte, que eu já estou, vou fazer sete anos aqui, eu acredito que tenha sido um caso da Crede Norte, que era uma entidade que receberia um valor muito alto do governo federal e nós já detectamos algumas falhas no procedimento e esse recurso acabou que não veio e teve uma repercussão muito grande, inclusive eu tive vários problemas, fui atingida inclusive pessoalmente, houve manifestações, teve um caráter político que foi dado e a atuação foi muito questionada, eu respondi inclusive a representações na Corregedoria, mas deu tudo certo, os colegas que atuaram posteriormente a mim atuaram no mesmo sentido e realmente a atuação foi feita realmente para proteger o patrimônio público. Com relação a ter uma repercussão muito grande por falar nisso e falar em política, esses casos que envolvem os políticos e de foro privilegiado e de processos que estão começando a surgir, a pressão política é muito grande em torno disso? Olha, eu vou lhe ser sincera, para nós a pressão não chega diretamente, chega indiretamente através de imprensa, através de críticas e muitas vezes de apoio em relação aos investigados, das pessoas que não sabem os detalhes do processo, que não conhecem as investigações a fundo, então existe essa pressão, mas a gente não, pelo menos eu não tenho notícia de abordagem direta, entendeu, em relação a esses processos. Eu acho que há uma tendência que esses processos venham aumentando, nós temos um número muito grande de processos que envolvem improbidade, crimes de responsabilidade e o que nós temos visto é que os resultados têm sido cada vez melhores e a tendência é que as investigações cada vez mais sejam profícuas, a Polícia Federal vem desenvolvendo um trabalho muito bom e que o Ministério Público Federal cada vez leve ao Judiciário essas demandas que nós não podemos fazer distinção, houve a prática de um ato, seja quem for, deve ser responsabilizado. Então, agora, para as pessoas que estão ingressando no ramo do direito, qual a dica que você daria para essas pessoas que estão nos assistindo, que estão ingressando, que estão pensando em fazer direito realmente? Ah, eu sou suspeita para falar, mas eu acho o direito uma área fantástica, nós temos dezenas de possibilidades dentro dessa área e o ideal é que a gente encontre realmente a vocação dentro da área jurídica. Então, tem pessoas que querem advogar, que advogar, eu acho uma atividade fantástica, inclusive, tem até vocação para a advocacia também. E nós temos os juízes que precisam ser bem parciais, precisam ser pessoas mais serenas. Eu acho sempre que na área jurídica a gente vai se encaminhando de acordo até com a personalidade. Normalmente, quem é mais aguerrido, quem é mais briguento, procura o Ministério Público, quem é mais tranquilo, que para agir com a imparcialidade necessária, vai para o judiciário. E aqueles realmente batalhadores aí vão para a advocacia. Eu não sabia que você tinha esse seu lado aguerrido não, porque você parece ser tão calma. Não, não, não. Não se engane. Não irei. E então me fale um pouco, sobra tempo para hobby? Quais são os seus hobbies? O principal hobby é cuidar dos meus filhos. É a minha maior alegria, é o que me deixa feliz. Eu chegar em casa todo dia e vê-los, para mim, é a maior felicidade. Então, o hobby é brincadeira, deitar no chão e ficar brincando com eles no meu tempo livre, é basicamente para ele. Carol, gostaria de agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui no nosso programa. Esclarecer todas essas coisas para você que está assistindo em casa. Eu que agradeço. E muito obrigado e conte sempre conosco. Da mesma forma. Foi um prazer. Obrigada. Infinito. É tudo aquilo que não se pode medir. Incalculável. Incomensurável. Sem limites. Pode ser a brisa, uma onda, a vista para o mar e até mesmo os dias mais incríveis que ainda estão por vir na sua vida. Infiniti. O lançamento grandioso Cirela Plano e Plano, com apenas 30 exclusivíssimas unidades de frente para o mar de areia preta. Uma verdadeira grife de altíssimo padrão, feita para pessoas como você, que podem escolher sempre o melhor. Lazer e sofisticação, mesclados de uma forma sublime. Uma vista inigualável, eterna para o mar. Isso pode fazer parte da sua vida. Todos os dias. Infiniti. O seu próximo passo. Infiniti. É tudo aquilo que não se pode medir. Incalculável. Incomensurável. Sem limites. Pode ser a brisa, uma onda, a vista para o mar e até mesmo os dias mais incríveis que ainda estão por vir na sua vida. Infiniti. O lançamento grandioso Cirela Plano e Plano, com apenas 30 exclusivíssimas unidades de frente para o mar de areia preta, uma verdadeira grife de altíssimo padrão, feita para pessoas como você, que podem escolher sempre o melhor. Lazer e sofisticação, mesclados de uma forma sublime. Uma vista inigualável, eterna para o mar. Isso pode fazer parte da sua vida. Todos os dias. Infiniti. O seu próximo passo. Cinco da Folha Piranji. Apresenta. Abertura do verão 2 milhós. Exalta samba. Tá vendo aquela lua que... Chaminho. Me cansei de blá blá blá. Monobloco. Sábado, dia 8, na abertura do verão de Piranji. Vendas antecipadas, lojas Bottle, Midway e Natal Shopping. Informações carnatal.com.br. Patrocínio Skol. Celebrei-se a minha festa, a sua festa, em pleno verão. Nós vamos mostrar os grandes agitos, seja em Piranji, seja em Muriú, Jacumã, festas privadas. Nós vamos mostrar muita coisa, a gente vai sair por aí. Mas hoje nós estamos mostrando o Réveillon, as festas que aconteceram na cidade. A questão da contagem é oficial do 6 em ponto. Todo mundo? Copos cheios, pelo amor de Deus. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Feliz do Moura! Neta show aqui no Réveillon do 6 em ponto. Vamos aqui falar com Flávio Mozinho, que é um dos idealizadores desse evento. Flávio, deseje aí um feliz ano novo para o pessoal. E fale um pouquinho só o que é que eles podem esperar desse empreendimento que vai ser aqui nesse local. Gostaria primeiro de parabenizar o 6 em ponto pela estrutura, pela dedicação e pelos clientes que são cativos, não é isso? E desejar um feliz ano novo para todo mundo que está curtindo a festa, não é isso? Empreendimento é um empreendimento que será lançado agora no mês de janeiro, não é isso? São apartamentos de 100 metros a 270 metros quadrados, 274 metros quadrados, com até quatro vagas de garagem. Maravilha! Então, vocês vão poder acompanhar um pouquinho dessa festa bacana. Fica com a gente aqui! Música Foi uma linda história de amor Que até hoje eu já ouvi contar Do amor do príncipe Chargeran Pela princesa Nilmar Hal Do amor do príncipe Chargeran Infinito É tudo aquilo que não se pode medir Incalculável Incomensurável Sem limites Pode ser a brisa Uma onda A vista para o mar E até mesmo os dias mais incríveis que ainda estão por vir na sua vida Infinity O lançamento grandioso Cirela Plano e Plano Com apenas 30 exclusivíssimas unidades De frente para o mar de areia preta Música Uma verdadeira grife de altíssimo padrão Feita para pessoas como você Que podem escolher sempre o melhor Lazer e sofisticação Mesclados de uma forma sublime Uma vista inigualável Eterna para o mar Isso pode fazer parte da sua vida Todos os dias Infinity O seu próximo passo Cinco da Folia Piranji Apresenta Abertura do verão 2 mil milhões Exalta Samba Tá vendo aquela lua que Chamiu Me cansei de blá 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 Monobloco Sábado, dia 8 Na abertura do verão de Piranji Vendas antecipadas Lojas Bottom, Midway e Natal Shopping Informações Carnatal.com.br Patrocínio Skol